Eu não vou cantar da minha Sem ser o seu canto, meu valor já me dizia E a raiô, a raiô E o cereza, com o mesmo amor E o seu canto, o mesmo amor Oh, 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 oh É só em mim Oh, 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 oh Eu não vou cantar, meu amor Ah, dia, morre, oh, 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 oh Ah, dia, morre, oh, 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 oh Ah, eu não vou cantar E a raiô, a raiô, a raiô E o seu canto, a raiô E a raiô E a raiô Quando eu te divyo com a raiô Você gosta de mim, você gosta de você A me casar com você A me casar com você A de amor e a de amor A de amor e a de amor A de amor, a de amor Eu quero ver todos os meus animais. Comandei mais um milhão de cenário Para o bloco poder fazer só porro com elas O porro da Santa Ana Grita No gol de a família que conserva a ação O cantor do periaca Na canção banda pra tocar Gerando um cruz de roça Viva a galera de Erosacá Vem corró, vem alegria Vem folia e vem voar Quando dança no roteiro E não se ouve, não é no dia Tchau, 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 tchau Cinelarranhança Vem batando poeirão Cinelarranhança Vem batando poeirão É pova, é pova bacana de polguetão Tomada de polgueira na doida e zanjão É pova, é pova bacana de polguetão Tomada de polgueira na doida e zanjão Tchau, 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 tchau Mas tem medo pra danar Pra não ser balançar Pra não ser balançar Quente a gente repita Pelo que brilha A luz de brilha Morte de cabeça miga Desde mar até mil E a tenta existir O dedo do condeno Que é todo mundo rolar Carino não vai arrancar Pra não ser bom dolar Pra não ser balançar Pra não ser balançar Música E aí Não está brincando plantas tipo, mas a brasil está tentando fazer, o carro já riúno vai rolar. Ria um das frazinhas! Carro do lado! Ria um das frazinhas! Vem o das frazinhas! Vem o das frazinhas! Vem o das frazinhas! Vem o das frazinhas! Vem! Oh, no, na uriño eu vou tirar o balalão! Oi, no, na uriño eu vou tirar... Oi, no, na uriño a lixão! O cavaló tá casando cavaleiro rojado! E aí Vai, 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 vai Todo mundo é garrafilho Já comprei a minha roupa pra pegar sanguão Comprei sapato novo e sim que me deram Tiro no rosto, passato de clima Não me lotei na lenda, eu vou entrar no fim Eu vou entrar no fim, eu vou te ligar Caindo com a roupa, vem olhar pra trás Com uma cachaça, sem cara por nada Deixa eu ter que levar aquele chapéu de palha Me dá-me todo mundo, seu João é lindo É bacana, é perigo, é gostoso, é divino Se a gente, seu João é divino Eu sou do rosto, seu João é lindo É bacana, é divino É gostoso, é divino De egípcio, seu João é divino Não dá pra podera, a cidade, com a podera Mata, a menina da carreira, me dirá Tá, é divino Viva, Sanjo Viva, Sanjo Com o povo, morreu em boa meditação em um povo mas a gente tem um povo não é eu 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 não sou É, é ou não é? É, é ou não é? Eu não ouvi, é ou não é? Eita! É, é. É, é esse lugar aqui, eu comecei passando por aqui, num salão pintinho aí, bem por ali assim, não é? Tinha um salão ali, só vivi nos domingos aqui, tem gente aí que não tinha nem nascido aí, né? Muito prazer estar voltando aqui, Gonçalo Ferreira. Vamos lá! Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor, eu quero o meu amor, que nem ele, porra, só Eu sei que que eu amo, eu quero o meu amor, eu quero o meu amor, que não é? Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor, que eu amo o meu amor, ainda em correu. Eu estranho, eu estranho, eu estranho, eu ainda não Eu quero ser o seu coração O que é o meu amor? 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 Que bom, que bom, que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom, que bom Que bom, que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom, que bom Que bom, que bom, que bom 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 Música 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 Cadê o grito da galera? Música Eita menino Vale a pena vir aqui viu Pode crer Música 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 Começando São João Em abril Meu Deus do céu Estou em Caruaru Diz essas coisas mesmo Até o prefeito Meu amigão Agora só que ele é mais alto que eu né Ele é o pequeno Música 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 Eita povo que gosta de procura Música 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 Gonçalo Gonçalo Ferreira Música Música O pai dela morou muito tempo aqui Música Na construção da ferroviária Música Não foi da ferrovia Música Tem alguma coisa de Música 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 E hoje a minha mulher É bom a mulher né Música Música Aí Palma para as mulheres Música A mulher é a coisa melhor do mundo, foi a mulher que Deus deixou para ser nossa mãe, carregar a gente da barriguinha, ainda tem gente que não dá valor. Corró, amor e fogueira, as minhas músicas novas já viram aí no YouTube? Aí, qual é a sereia? A sereia ou a sereia no clipe aí? Vamos embora! Neném, vamos à praia, ver a lua cheia, e a servir as sereias esbojando na areia, a natureza fazer o seu show, e os casais brincando de amor. É isso, pra mim, vamos à praia, ver a lua cheia, a vizzeria em toda a areia, A natureza fazer o show E os gatos abrigando de amor Vão brincar de amor Vão brincar de amor Vão brincar de amor E os sacandês acabaram penumbra E o tempo de enombra na multidão Eu vivi uma estrela A grande cometa ou na constelação Eu vivi uma estrela Porque eu tenho letra no meu coração Mas eu não adotou amor A natureza fazer o show E os gatos abrigando de amor Aonde eu tenho podero ter amores de cheira A natureza fazer o show E os gatos abrigando de amor Que eu tenho que comer Que é amor de fogueira E porro a gente de hora da hora Vai, 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 vai É você nova do canjão, meu irmão Vão brincar de amor Vão brincar de amor Vão brincar de amor Vão brincar de amor Que eu tenho que comer A natureza fazer o show E os gatos abrigando de amor Que eu tenho que comer A natureza fazer o show E os gatos abrigando de amor Vem tanta fogueira Vem tanta banã Vem tanta brincadeira Todo mundo num ferreiro faz adivinhação Eu também Não tem alegria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Eu também 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 Eu também